Eu acho que, em termos daquilo que é hoje em dia, a tecnologia joga muito a favor, claramente, e, portanto, aquilo que antigamente era preciso uma equipa de 7 ou 8 pessoas para fazer, agora fazes com 3, e fazes com 3 a pagar uma fração ainda muito menor do que tu pagavas aos outros 7 ou 8 ou 9 ou 10 da outra equipa anterior. Porquê? Porque toda a gente, neste momento, está a trabalhar, como se diz em mercado de capitais, ou melhor, é pá, eu faço de borla, é pá, eu levo só 100 euros, ok, eu levo de 150, é pá, eu faço de 35. E, portanto, a qualidade do trabalho vem para aí abaixo. Eu vou-te dar um exemplo muito real de um fotógrafo que trabalhou comigo neste projeto do Dakar Launes durante os últimos anos, que teve N propostas para fotografar carros e fotografar eventos e outras coisas do género, e era sempre do pagamento de LOXV. Pá, como é que tu? E era um fotógrafo de excelência, pá, não é o Vasco Estrelado, o Vasco Estrelado também construiu, como outros fotógrafos, um nome na praça, e, portanto, faz-se valer disso. Mas, efetivamente, quando tu olhas para um trabalho e para o outro, e tu dizas, ah, é que as diferenças também não são assim tão grandes, e tu a um tens de pagar, e o outro tens de um gajinho de... E, pá, também não, não é? E, portanto, isto gera aqui as pessoas que estão mal pagas, desmotivadas e a ter que fazer 400 coisas, quando, na realidade, eles foram contratados para fazer ideias, ou fazer tudo em um one-man show, porque aquilo que eu fazia no Dakar Launes eu fazia por caro-lui-se, não é? Eu ia para o meio da serra às 6 da manhã, à espera que o sol nascesse para ter aquela luz, o drone pilotava-se sozinho, as câmaras deixava-se eu à beira da estrada, que se eu chevesse, tinha que ficar às peras dentro do carro, gravava-se sozinho, os discursos, eu não sei o quê, tatatatatatá... Mas, depois, vinha dali todo contente, 5, 6 horas de trabalho, e eu vinha para casa com aquilo contigo todo. Agora, quando tu tens de dizer a alguém, olha, amanhã levantas-te se faz chovão, vens-me aqui buscar a casa às 5 e meia da manhã. É, pá, não tenho de conta nenhuma, não é? Quanto é que me vais pagar? É, pá, vou-te levar a passear num Ferrari. É, pá, tá, olha, deixa, tá, vai tu, que eu vou lá, mas logo, não é? E isto são modelos de negócio que das duas uma, ou se montam numa ótica de tens dois bons amigos e que ambos partilham a mesma paixão e tu aí consegues fazer uma coisa bem feita, pá, ou se é contratar task force para fazer um trabalho que tu não queres fazer sozinho porque não consegues fazer sozinho, mas vais optar por pagar migalhas, pá, nunca vai sair um trabalho como deve ser, e vais sempre trabalhar para o prejuízo. E depois a primeira reação não é do género, eu estou a gerir isto mal, não, é a culpa dos outros que não fazem aquilo que eu lhes peço. Só que, pá, eu na minha atividade profissional sempre percebi uma coisa, queríamos um bom trader, queríamos um gajo a fazer negócio com fartura e a gerar comissões com clientes, não era a pagar trocos que os íamos buscar. Tínhamos que ir buscar um gajo que tivesse uma boa carteira de clientes, um gajo que soubesse o que é que estava a fazer, Big Bucks. E o gajo fazia um negócio à séria. Se vamos buscar o mais baratinho, pá, traz uns clientes muito apocaninos, e as comissões também são muito apocaninas e ninguém ganha. E depois lá está o gestor, rapaz, esta merda não funciona. É tal e qual. É tal e qual. É tal e qual. A CIDADE NO BRASIL